Olá, tudo bom com vocês? Nessa série de editoriais que estou gravando para vocês, vou ensinar vocês a como criar mapas DTF2 na Hammer Editor, conhecido como World Hammer Editor, ou Valve Hammer Editor, dependendo do nome. Então nessa série vou chamar de Hammer Editor, e como que a gente encontra Hammer Editor? Vocês vão lá na Steam, vão no Team Forte 2, com o mouse direito, propriedades, vou em arquivos locais, procurar, vou em TE, TEF não, vou em BIM na verdade, e vocês vão encontrar um arquivo aqui em baixo com o nome Hammer, encontrar ele, é este aqui, vocês só vão criar um atalho na área de trabalho, vamos fechar, fechar, minimizar aqui, nós temos aqui o nosso Hammer criado, vocês também vão baixar um outro pack de arquivos, que eu vou deixar na descrição, basta vocês instalarem, para mim, para mim vai estar na pasta, downloads, vai ser um arquivo mapping resource pack, você vai abrir esta telinha, vocês aceitam os termos, se quiserem ler o que tem aqui no log, próximo, fecho em complete, próximo, caso ele não encontre a sua pasta DTF2, vocês vão encontrar, mas eles aqui encontram automaticamente, instala, vou esperar instalar, e essas, essas séries de arquivos aqui vão ser úteis para a gente criar portas, ter uns modelos pré-prontos para a gente trabalhar no Hammer, fechamos, basta processar o Hammer, basta clicar duas vezes sobre ele, aqui vai ter duas opções, por exemplo, de configuração do Hammer, você pode selecionar Team Fortress 2, e aperta em OK, você vai abrir o Hammer, e aqui nós temos o Hammer, que logo irá entrar, esse foi um rápido tutorial, para nos prepararmos para o tutorial, que eu vou postar tudo hoje, nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou explicar um pouco mais sobre a interface do Hammer, muito obrigado por assistir, e até a próxima aula!